Hello pessoas, bom dia meu povo, bom dia meu povo, bem-vindos ao canal, se você é novo por aqui eu sou Vagna da Rocha e neste canal eu estou postando sempre vídeos de minha rotina, da minha vida aqui nos Estados Unidos tudo que eu estou fazendo por aqui, ruazinha, compras, tudo que eu faço por aqui eu estou mostrando e hoje eu estou até aqui mostrando a bagunça, olhe para você ver gente hoje eu quebrei a regra cardinal da dona Marie Kondo, que significa o que? eu fui dormir gente com ó, olha aqui ó, 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 vasilha, eu ia falar destes, mas vasilha na pia gente eu fui dormir com a minha cozinha que não está muito limpa, mas eu estava bem cansadinha ontem eu estava cansadésima até, me distraí também um pouco com a televisão aqui e o que é a televisão não, com o computador né, gente eu não sei nem o que eu estou falando hoje eu ainda estou cansada no telefone, me distraí um pouquinho lendo algumas coisas e acabei indo dormir gente, porque eu estava cansada pedindo para o mundo acabar em barranco para eu ir para as cucuia encostada então hoje nós vamos aqui dar uma geral aqui nessa cozinha fica aí para a minha rotina, vamos fazer uma rotininha comigo tenho algumas coisas para fazer também, lembra os morangos que eu comprei? foi ontem gente, fui na rua ontem, comprei um monte de morangos se você já viu esse vídeo, comprei morangos, comprei mais algumas coisas e hoje nós vamos fazer um xarope daqueles morangos vamos ver o que a gente faz por aí, vou dar uma idinha lá na horta quero mostrar para vocês, uma jantinha vamos ver o que sai por aqui fica aí e acompanha esse nosso dia de rotina eu e minha mãe, minha voz também está ruim já eu e minha mãe no nosso dia de rotina se não for inscrito ainda, não esqueça de se inscrever, tá? ative aquele sininho para receber notificação quando eu postar um vídeo novo e fique por aí, nesse vídeo que a gente vai fazer a alegria aqui vamos rodar e ver quanta coisa a gente consegue fazer nesse dia, tá bom? aí aqui ó, eu já fiz, hoje vai ser dia de fazer hoje vai ser dia de fazer a crepe, né? para congelar, já fiz um tantão eu vou deixar a receita aqui embaixo é só bater tudo aqui ó, põe tudo no liquidificador bate e prontinho e aqui eu já estou ó, com a minha panelinha de ferro esquentando gente, essa panela veio do Brasil a minha irmã mandou para mim, eu pedi para mandar tem elas aqui também, sabe? mas eu gostei tanto de uma que ela trouxe uns anos atrás que eu resolvi pedir para mandar mais uma aí aqui ó, eu faço as crepes e como você faz, sabe? eu fiz três receitas eu vou deixar uma receita só e você pode triplicar, duplicar o que quiser e aí você pode fazer e congelar depois que eu mostrar acho que no final do vídeo, fica aí se você quer ver como eu vou congelar tudo direitinho e guardar olha aqui ó, já ficou tudo prontinho aqui aí aqui eu só vou congelar e eu vou aproveitar para comer um aqui ó vou comer a metade da banana que está sobrando aqui para eu fazer esse aqui olha aqui ó e agora é só enrolar Maria, peraí só um pouquinho Maria vai praticar piano agora mas olha aqui ó e aqui é que eu vou comer um pouquinho é assim que Maria come todos os dias de manhã tá vendo? um pouquinho de Nutella e uma bananinha no meio e tá ótimo olá, olha eu aqui de volta meu povo, já quase boa tarde de novo meio dia mais ou menos então olha, ontem o que eu fiz? quase nada comecei esse vídeo ontem mas aí eu acabei parando no meio porque o que? eu tive live, a gente teve live ontem esse é o dia depois da live não sei quando esse vídeo sai mas eu fui fazer live depois da live já é de tardezinha fui terminar uma coisa e eu acabei não fazendo os morangos então hoje eu tô aqui de volta pra fazer esses morangos gente, pra ajeitar esses morangos que eu quero fazer um como é que fala? um xarope xarope de morango maravilhoso que eu fiz uma vez botei até um videozinho pequenininho aqui no canal que eu vou conectar com vocês aqui embaixo pra ver a receita eu vou deixar na descrição e eu vou fazer esses morangos hoje vou fazer mais algumas coisinhas olha aqui ó a gente até já começou a fazer alguma coisinha fizemos uma farinha de pão aqui sabe? porque como é que chama farinha de pão? farinha de rosca né? eles falam farinha de rosca aí ela é uma farinha de rosca um pouquinho mais sequinha mas o que aconteceu? isso aqui ó é um dos pães que eu pego lá no lá na doação de pão lá da igreja e eu pego pra fazer farinha de rosca mesmo porque olha pra você ver as farinhas de rosca que eu compro aqui sempre gente qualquer coisa que a gente compra no supermercado que vai ficar lá 30 dias tem um monte de coisas dentro e aqui eu sei ó que o pão o pão foi feito realmente só com farinha, água e sal e eu bati e fiz farinha de rosca então por isso é que eu gosto de às vezes pegar o pão mesmo que eu não vou comer lá da doação pra poder fazer farinha de rosca e deixa eu mostrar pra vocês aqui também olha e pra você ver já que a gente começou ontem aqui ó aí eu botei num prato aqui tá vendo? olha isso aqui são aqueles crepes que eu fiz ontem já todo congelado e eu coloco num saquinho peraí deixa eu pegar um saquinho aqui na minha na minha gabititia olha aqui ó eu pego num ziploc e eu coloco eles no ziploc e aqui Maria tem ó café da manhã pra mais de uma semana ai gente quase duas semanas de café da manhã que eu não preciso me preocupar com café da manhã e às vezes aqui ó até assim se eu não tiver se eu não tiver uma janta feita ou alguma coisa o que acontece a gente pode comer também uma crepezinha eu posso fazer assim essa crepezinha com frutas com coisas e vira uma janta na rapidez gente o negócio não quer entrar aqui nesse saco de jeito eu preciso de um lugar pra colocar esse bicho eu tô fazendo aqui no ar né precisa de uma mesa mas olha aqui ó todo mundo entrou aqui tá todo mundo aqui dentro desse saco e aqui ó ele fica no freezer mesmo se eu não tiver em casa ela estiver só com meu marido ela já sabe que ela pega do freezer descongela e tem o café da manhã gente se você não tem um freezer uma ideia assim se você quiser aí não sei como é aí na área que você mora é muito interessante ter um freezer facilita bastante a vida só precisa usar tá porque às vezes teve época no Brasil que eu tinha freezer e não colocava quase nada mas um freezer é muito bom pra se encher de coisa e ficar só facilitando aqui ó café da manhã pra umas semanas e agora aqui ó finalmente fala oi Maria Maria dona Maria fala oi oi a gente começar os morangos meu povo lembra os morangos que eu comprei aí dona Maria que tá separando usa assim muito maduro tá vendo se tiver muito madurão esse aqui vai ter se jogado fora não dá pra comer esse pedacinho aqui aí esses muito maduros provavelmente a gente vai dar uma comidinha fazer um lanchinho com eles e aqui a gente vai praticamente ó só lavar esses morangos aqui todos botar água um pouquinho de vinagre pra limpar e vamos começar a fazer a nossa conserva e a última vez que eu fiz essa conserva gente olha a gente usou assim rapidinho porque a Isabelle adorava usar na aveia dela o David usou em muita coisa também então assim é um xarope sabe um morango conservado no xarope então a gente pode usar aquele xarope pra fazer outras coisas jogar assim ó em cima de bolo de chocolate gente ai que delícia então assim é um xarope com morango que dá pra usar em muitas coisas e eu aproveitei esse preço né porque por 1,39 tava muito barato então eu aproveitei pra pegar um bocado pra fazer logo esse xaropinho aqui que a gente gosta e aqui olha eu já estou com a farinha prontinha só pra ir pro freezer eu ponho nesse saquinho aqui e ele vai ficar no freezer porque eu vou semana que vem gente as mulheres vem aqui pra casa duas amigas eu acho vão vir aqui pra casa pra gente fazer coxinha adoram coxinha mas eu já falei que esse povo eu não enrolo coxinha sozinha eu só faço coxinha quando a minha mãe tá aqui porque eu sei que eu tenho ajuda pra enrolar eu enrolo coxinha muito devagar e eu falei com ela as duas tem que vir porque uma delas o filho tá voltando do Brasil e ela vai ter uma festinha pra comemorar a volta dele ele está servindo missão pra igreja aí no Brasil em Belo Horizonte e ele está voltando agora no início de agosto então vai ter uma festinha então nós vamos fazer assim umas 100 coxinhas meu povo pra fazer pra levar pra festa que ela quer coxinha e pão de queijo então nós vamos fazer esses negócios pra ela mas aqui ó já tem uma farinhazinha mas essa farinha eu ponho nada aqui de casa ela vai trazer a farinha dela né a farinha de rosca dela ela vai trazer pra colocar nas dela isso aqui eu ponho nas minhas olha pra você ver meu povo quando mais gente reza como a mãe falava mais assombração aparece né Maria olha pra você ver fui fazer aqui umas tortilhas pras meninas já é quase 12 e tanta olha pra você ver as tortilhas queimando queimando tudo e eu tô baixando fogo baixando fogo pensei que eu tivesse baixado fogo mas gente o fogão não queria desligar eu desliguei o fogão mas ele tava lá ainda eu tive que ligar pro meu marido pra ver o que fazer mas olha ele deu piti esse fogão não está normal aí lá vai eu gente no desespero talvez ter que correr atrás de achar um fogão novo tudo acontece em cozinha né e a gente já tá aqui ó minha mãe até já lavou tá vendo um bocado dos morangos já até cortou um bocado dos morangos e eu tô aqui pensando se o fogão não funcionar mas nós vamos ter que continuar né porque já lavou os morangos e morango depois que você lava ele perde então a gente tem que lavar né tá ali no piano vocês conseguem ouvir olhem pra você ver mãe já cortou quase essa bacia toda eu quero essa bacia bem cheia tá vendo e eu falei aqui tem que tem que lavar não né tem que usar depois que a gente lava o morango tem que usar porque ele perde e pra piorar a situação eu tinha prometido Maria que eu ia levá-la lá na casa de uma amiga tem uma senhora uma outra mulher na igreja que ela também dá escola pras meninas dela em casa eles mudaram agora acho que o mês passado e ela tem uma menina da idade de Maria gente ô que maravilha uma menina que faz escola em casa também da mesma idade que Maria e ela está tendo assim uma Mia só um minutinho mãe a onda tá tocando piano as pessoas não tão nem ouvindo né aí o que acontece ela ela tá tendo assim umas atividades toda quinta-feira na casa dela de uma às três aí eu prometi Maria deixa eu vir pra aqui meu povo que Maria não tá nem me escutando e eu nem posso falar nada né tá praticando tá fazendo piano a gente deixa a gente não fala nada né a gente deixa aí olha pra você ver eu prometi Maria que eu ia levá-la lá hoje pra essa atividade pra começar a enturmar e eu também quero me assim me enturmar com essa mulher né porque a gente tem crianças da mesma idade a gente faz escola em casa então eu tô precisando de um pouco mais de conexão na minha escola em casa então eu vou lá agora tô deixando minha mãe aqui ela vai terminar de cortar só essas duas três três caixinhas de morango que ela jogou lá e nós vamos usar essa caixinha de morango só mesmo pra fazer isso aqui daqui a pouco eu volto e a gente vai continuar eu vou deixar a instrução ela só vai terminar de cortar jogar o açúcar botar uma tampa e eu continuo assim que a gente eu continuo assim que a gente chegar não e a gente continua assim que eu chegar e eu vou continuar mostrando pra vocês aí meu dia e aí meu povo cheguei de volta aqui na cozinha sentiram falta de mim vamos lá voltei mas enquanto eu fui lá gente esse negócio aqui só vive aberto olha pra você toda vez que eu tô filmando eu tenho que vir fechar esse coitado aqui mas olha pra você ver eu a Maria foi a gente foi lá eles fizeram as meninas fizeram braceletes né muito lindos e se divertiu até bastante comeu um pouco da minha tarde mas assim é importante pra ela ir tá com outras meninas e fazer alguma coisa então finalmente eu voltei já tá de tardezinha gente mas eu ainda vou conseguir olha aqui ó a minha mãe conseguiu cortar todos os meus morangos peraí que eu vou mostrar aqui dentro e daquelas doze onze daquelas onze onze vasilinhas que eu comprei de morango a gente cortou tudo e eu estou colocando esses dois aqui na geladeira que vai ser pra gente comer waffles no sábado então isso aqui vai pra geladeira e deixa eu te mostrar como tá aqui dentro olha o cheiro cheiroso cheiro maravilhoso olha pra você ver ó o morango todo aqui ó ó pra você ver o tanto de água que já soltou eu preciso dessa água pra fazer o xarope que esse morango vai ficar assim nadando dentro ui delícia e aqui no fogão olha tá vendo eu já coloquei a minha panela de pressão mas gente eu não vou estar usando a pressão na panela de pressão eu só preciso de uma panela grande eu preciso comprar uma panela grande que é igual aquele aquele deixa eu te mostrar peraí olha aqui ó tá vendo esse baldinho aqui que tá com morango eles tem ele grande que eu uso deixa eu colocar aqui em cima gente pesado que eu uso só pra quê só pra como é que fala só pra ferver frutas frutas elas são ácidas o suficiente que elas não precisam ir na panela de pressão mas elas tem que ter água suficiente pra cobrir o vidro que tá aqui dentro da panela então como eu não tenho nenhuma grande a minha única panela grande é a panela de pressão então eu vou usar essa panela de pressão só pra ferver água pra fazer essa conserva e aqui ó eu tô abrindo esses vidros são novos ah tá só caiu aqui do lado aí eu vou colocar aqui ó na água essa água tá esquentando essa vai ser a água que eu vou usar pra como é que fala essa água eu vou usar pra ferver e eu tô aproveitando e dando uma esquentada aqui nesses vidrinhos nessa água aqui porque quando eu tirar os morangos do fogo eles vão tá quente então os meus vidros também precisam estar quente como eu falei eu tenho essa receita aí eu não mostrei essa parte aqui mas e agora a gente vai mostrar essa parte aqui e no vídeo eu fiz só um short um videozinho bem shortzinho um short um vídeo bem short bem bem curto é isso que eu quero dizer eu fiz um vídeo curto só mostrando rapidinho mas deixei a receita aqui é só morango açúcar e pronto aí e um pouquinho de limão aqui eu vou colocar mais uns outros ainda aí aqui ó eu vou botar o morango aqui nessa boca aqui e vou deixar isso aqui esquentando e eu vou começar só a ferver os morangos um pouquinho e esse morango vai ser fervido até soltar mais uma caldinha e o morango cozinhar assim só um tequinho aí depois eu coloco nos vidros e olha aqui ó os vidros estão todos aqui dentro tá vendo aqui caberia mais um tá vendo então essa panela aqui ela cabe 10 desses vidros pequenos então vai ser rápido uma vez só e tá pronto e aqui ó o morango tá vendo já tá começando a esquentar também eu vou esquentar o morango tá tudo indo aqui então aí as panelas já tá ali atrás de mim esperando pra ferventar pra ferver pra esquentar enquanto eu espero isso ali cozinhando eu vou fazer duas coisas eu vou fazer minha janta porque quando meu marido chegar hoje eu quero tá com janta pronta nós vamos comer mais cedo com muita fé que eu sou danada pra jantar tarde sabe e eu vou aproveitar aqui antes que eu começar a cuidar da janta eu vou cuidar do pão que eu tenho ali peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui ó até abrir a porta já tá vendo olha o pãozinho que eu fiz com aquele com aquele fermento fermento natural olha a altura desse pão gente pãozinho super alto e eu fiz coloquei coloquei os aqui pra congelar e agora eu vou pegar todo mundo e vai pra sacolinha e olha aqui ó os pãos estão tão grandes que cabe só cinco em cada sacolinha gente eles ficaram super alto e fofinhos dessa vez mas aqui olha tá vendo aqui vai pro freezer lá embaixo e já tô pra fazer pão de novo porque o povo gosta muito desse pãozinho e come muito então isso aqui vai pro freezer lá embaixo e provavelmente amanhã ou depois eu já tenho que tá fazendo outra receita se você não viu essa receita ainda se você não tem aquele fermento natural gente é maravilhoso aí falar em fermento natural olha pra você ver esse aqui faz o pão doce né e olha aqui ó eu tinha tava congelado gente eu tinha congelado um pouquinho isso aqui ó é o sourdough pra fazer mais tipo assim pão de sal olha que lindo esse sourdough tá esse eu tinha no freezer gente se você tiver sourdough e não quiser fazer mais tira um pouquinho seca esprega ele assim num papelzinho manteiga até ficar bem fininho deixa secar depois que secar você quebra os pedacinhos e põe no freezer olha esse estava no freezer gente tem mais de ano que esse é o antes do que eu tinha anterior tem mais de ano mesmo talvez dois aí eu lembrei eu falei assim nossa vamos ver se presta olha pra você ver reativou maravilhosamente bem então amanhã eu já vou estar fazendo o pão de sourdough eu gosto muito desse pão aqui pra sanduíche eu gosto meu marido gosta muito pra comer com pasta de amendoim mas gente nada como um pãozinho assim uma fatiazinha de pão torrado com a manteiguinha ai eu adoro pro café da manhã eu prefiro mais do que esses aqui pra café da manhã eu gosto isso pra sanduíche então eu resolvi ativar o meu sourdough e essa semana eu vou estar começando com sourdough também ai meu marido vai ficar numa felicidade só e olha aqui o morango está começando a ferver e eu vou fazer o que aqui eu tenho um pouquinho menos de um quarto de copo de limão e eu vou jogar aqui dentro pra ajudar a manter a coca e quando o morango ferver ele não solta toda a coca pela água então aqui os morangos ainda vai ficar com uma corzinha boa e baixa a acidez também né fruta não precisa mas eu gosto de colocar um pouquinho pra conservar e eu aproveitei o tamanho da faca e eu aproveitei na hora que eu passei com a Maria que eu fui lá na atividade eu comprei uns peitos de frango olha que peito de frango enorme eu tenho um peito de frango congelado mas eu não queria descongelar então eu passei ali no supermercado e comprei um pouco mais de peito de frango pra eu não estava muito na promoção não mas estava com preço bom estava mais do que eu normalmente gosto de pagar pra estocar mas eu comprei só uma bandejinha de um quilo e meio mais ou menos ou dois pra eu poder fazer a janta hoje e já vou cortar direitinho e já deixar prontinho congelado mais né pra na hora que eu precisar eu só pegar e aí eu corto assim eu preparo aqui corto os bifes que eu gosto de fritar com o bife e depois cortar os pedaços hoje eu vou comer o que gente hoje nós vamos comer taco eu tenho abacate eu vou fazer de frango eu tenho alface que precisa ser comido e eu tenho tomate então essa é a minha receita do verão sabe se no verão eu não faço muita coisa quente eu gosto muito de comer coisa com salada e já é o tempo né que eu posso comer salada porque o preço tá bom então no inverno eu não como salada então eu aproveito o verão pra gente fazer assim bastante comida que tem salada mas pra mim ou é uma saladona que a gente comeu acho que no início da semana assim uma salada com tudo com frango e tudo e eu normalmente gosto dessa receita de taco meu óculos fica caindo eu gosto dessa receita de taco que tem que tem assim a tortilla tem salada tem tudo então e tem e tem uma proteína também né que eu prefiro o de frango então é isso que eu estou fazendo aqui agora pra gente poder comer mais cedo e olha pra você ver o morango parece que tá subindo ali deixa eu dar uma olhada e ó e olha aqui pra você ver meu povo olha o acidente aqui ó ai já ferveu bastante olha aqui ai deixa eu baixar aqui eu acho que já ferveu o suficiente gente pra mim tá bom eu vou desligar aqui especialmente ó que já vai dar 6 horas da tarde eu preciso colocar isso nessa bacia aqui nessa panela que aí enquanto isso aqui vai fervendo eu já tô com a minha janta pronta e nós vamos jantar na hora certa espero mas olha pra você ver um monte pra limpar aqui eita lasqueira olha o morango ali já ficou pronto e eu agora vou tirar esses eu só precisava esquentar esses esses vidrinhos aqui vem tá vendo aqui eu vou tirar a água até escorrer e vou colocar todo mundo aqui na toalha antes de eu poder encher com o morango e essa água aqui não está fervendo ainda aí eu vou esperar a água ferver e quando a água ferver eu vou colocar os vidrinhos cheios todos de volta deixa eu terminar aqui quando eles estiverem cheinho eu volto pra te mostrar não esquece de deixar um likezinho aí no vídeo gente pra ajudar o canalzinho e peraí que eu já te mostro e olha aqui ó tá vendo já já enchi todo mundo aqui aí esse aqui ó esse pedacinho aqui que sobrou é o que eu vou guardar pra gente usar essa semana então na verdade eu tô fazendo oito desses vidrinhos aí eu tenho que limpar aqui ó as as viradas dele bem limpinha aí agora eu ponho uma dessa aqui em cima de cada um eu tenho certeza que eu limpei as viradas direitinho dele né aí eu coloco aqui e deixa eu pegar peraí aí é que agora ó já coloquei as tampinhas já coloquei as tampinhas e tudo agora eu só coloco esse anel ops aqui ó tá vendo coloco o anel a água ali já está fervendo tá vendo olha esse anelzinho segura tudo aqui e agora se eu colocar o anel e colocar todo mundo ali na água e ferver por acho que 10 minutos e tá pronto e aqui agora ó já está fervendo deixa eu tirar essa tampa aqui quente 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 aí ó aqui do outro lado eu faço a maior confusão com esse negócio é desse lado aqui é desse lado aqui aí aqui agora eu só coloco aqui dentro vou colocar todo mundo aqui dentro ah acho o negócio caiu ai meu pai ai meu pai gente eu não sou uma boa não sou uma boa fazedora de de conserva não porque eu sou meio desajeitada mas um dia eu chego lá aqui aqui na água e gente pra você que quer fazer em casa ó fruta é a melhor coisa pra fazer se você não tem panela de pressão porque as frutas elas tem acidade acidez suficiente e aqui ó tá vendo deixa eu fazer abrir um espaço aqui pra colocar esse último aí tá vendo olha como a água tá cobrindo todo mundo aqui dentro aí agora é só ferver quando começar a ferver bastante eu conto 10 minutos e vai estar pronto as vezes você pode pensar né porque fazer isso vai comer logo vai comer rápido eu gosto de fazer aqui em casa porque assim não tem muita coisa dentro porque você consegue comprar esses xaropes no supermercado gente mas tem tanta coisa dentro pra conservar e tudo que mesmo fazendo conserva eles ainda põem coisas pra conservar a cor você vê que os meus morangos eles estão vermelhinhos maravilhosos mas eu sei que tá tudo ali naquela água a nutrição nutriente tá tudo ali naquele caldinho que aí eu vou e coloco na comida das meninas a gente come panqueca a gente come a Isabelle adora na aveia dela jogar um caldinho desse com uns pedacinhos de morango na aveia uma delícia sorvete dá pra fazer uma coberturazinha de sorvete tudo dá pra usar então apesar de ser assim um pouco de trabalho ainda deu bastante mãe ajudou pra caramba porque se não fosse mãe hoje não teria feito né aquela saídinha que eu dei quando eu voltei ela já tinha cortado tudo e agora tá ali ó sentadinha mãe ajuda bastante mas ela tem sentado também não tá aí dona Maria dona Maria ela tá aqui dona Maria tá ali sentadinha descansando e aí eu vou e termino aqui em pé na cozinha né eu já coloquei ali esperando ferver gente vou ter que correr com a janta pra eu não adiantar muito tarde né mas aqui ó você viu o franguinho que eu comprei já tá aqui ó cortadinho em bifes gente eu gosto de passar o bifinho aí depois eu corto em tirinhas aí eu uso pra taco eu uso também pra macarrão o macarrãozinho com com aquele como é que fala macarrãozinho com molho branco e um franguinho grelhado aqui ó prontinho aqui já tá o que eu vou fazer agora pro meu taco e aqui ó tá vendo eu só congelo esses aqui aí na hora de eu pegar olha pra você ver o tempo que eu gastei agora preparando isso aqui duas refeições já tá vendo o dia que eu for comer eu não preciso preparar nada ele tá prontinho eu só pego descongelo e já estou fritando né e eu não gosto de temperar carne pra colocar no freezer porque o freezer ele aumenta o tempero das coisas né então assim quando eu tempero e ponho no freezer dependendo do tempo que fica lá aí ele fica um tempero assim muito forte um tempero um pouco mais eu acho com um gosto um pouco mais artificial então eu prefiro aqui ó guardar e congelar desse jeitinho aqui né e na hora que eu descongelo eu só ponho um salzinho um alhinho em pó normalmente uma pimentinha e pra mim tá pronto eu tempero todas as minhas carnes só com isso gente sal, alho e pimenta e deixa eu passar esse aqui que eu vou ter que correr pra esse taco sair na hora que já passou de seis e meia eu quero ver se eu janto a sete aí agora que já agora que o negócio acabou ali dez minutos agora eu vou deixar ali no fogo por o que? por mais cinco minutos olha o que eu tô falando gente abacate aqui é assim ó é na sorte mesmo esse aqui ó amadureceu um pedaço não amadureceu o outro tá aqui ó cortando aqui lembra os abacates de plástico aí esse aqui não é plástico mas não tem garantia e eu não vou perder meu abacate porque é a única eu tenho mais um sabe que eu acho que eu vou ter que abrir porque eu tô ficando só com metade desse aqui e a minha meu frango tá ali no forno no fogo chiano olha pra você ver ó o abacate tá todo bichado eu vou ter que usar dois abacates ó tá vendo como ele não amadureceu aqui é tudo meu povo olha não tem não tem como não não sobreviver depende depende da da estação depende quem comprou ó pra você ver que eu já perdi todo ó do primeiro abacate só ficou esse pedacinho aqui e ó o segundo eu já sei que tá ruim aqui ó ai esses não foi sorte gente abacate aqui é na sorte né não ó olha aqui olha aqui que tristeza abacate gente não é porque o abacate é ruim é de não sei o que ó tá vendo dinheiro jogado fora como falei naquele vídeo anterior olha pra você ver abacate pra mim é dinheiro jogado fora olha aqui ó olha que tristeza isso aqui tudo vai ser o que jogado fora eu fiquei provavelmente com meio o abacate ó um pedacinho pra cada um e agora aqui ó a Alexa avisou que meu tempo acabou eu fiz os 10 minutos ai menina isso aqui queima viu deixa eu colocar aqui nesse lado olha nossa senhora aí ó acidente na cozinha aí eu fiz os 10 minutos e agora a deixei 5 minutos depois que eu desliguei o fogo e agora é só pegar as danadinhas daqui ó tá vendo ó olha o xarope aí embaixo tá vendo gente parece que esse aqui não gostou não olha aqui tá vendo ó o xarope eita vamos ver o que acontece aqui né esse aqui se elas lacrarem se elas lacrarem eu deixo ali e se não lacrarem o que eu faço parece que estufou tudo gente vamos embora qualquer coisa eu ponho na geladeira pra usar mais logo né e tanto aqui não dá eu não fico muito tempo né o fogo assim vai ficar anos esse aqui ó em alguns meses a gente já comeu tudo uns 2 ou 3 meses acabou tudo mas é uma forma de conservar o que o como é que fala o morango por 2 ou 3 meses né que morango fresco não dura congelado até que dura mas tem hora que a gente precisa assim de uma uma coisinha mais doce mais gostosa pra colocar por cima das coisas aqui vai ó olha aqui peraí que eu volto pra mostrar que estado vai ficar isso aqui fica por aí mas tem hora que a gente vai ficar com 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 a gente vai ficar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.